CREFISA oferece Jornal Nacional O líder indígena Paulo Paulino Guajajara, no Maranhão Ele era conhecido como guardião da floresta e foi baleado numa emboscada Um madeireiro também morreu Na última reportagem da série sobre o Enem, os segredos para fazer uma boa redação Fórmula 1, Valtteri Bottas larga na frente e é o único piloto que pode impedir que Lewis Hamilton se torne campeão no domingo Os gols de sábado no Campeonato Brasileiro E a exposição interativa que leva o público para dentro das obras do gênio Leonardo da Vinci Agora, no Jornal Nacional Jornal Nacional Hoje, com Marcelo Magno do Piauí e Mariana Gross do Rio de Janeiro As manchas de óleo continuam a se espalhar pelo litoral do Nordeste brasileiro A Marinha confirmou hoje que fragmentos de óleo foram encontrados no arquipélago de Abróleos, litoral sul da Bahia É a área com maior diversidade de vida marinha no Atlântico Sul Oficiais da Marinha e representantes do IBAMA vão reforçar o monitoramento na região A Marinha e Ar createção Obrigado.